o pessoal hoje eu tô disponibilizando para vocês mais uma apostila grátis essa daqui é uma apostila que eu revendo aqui no site, no caso seria essa apostila aqui de produtos de limpeza mesmo que eu vendo eu vou estar disponibilizando gratuitamente para vocês baixarem no computador ou no celular de vocês então é bem simples, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem um link que leva vocês para baixar a mesma apostila que eu vendo aqui no site eu tô disponibilizando apenas hoje, amanhã eu já vou tirar ela do ar, porque é um produto que eu vendo então caso vocês queiram baixar gratuitamente, acessa agora mesmo aqui embaixo, tem um link aí, pode baixar no seu celular ou no seu computador ela tá aqui, então tá escrito lá, baixar a apostila de produtos de limpeza original, no caso essa apostila que eu vendo aqui no site então vocês só vem aqui, clica aqui, em baixar, ela já vai abrir no Word aqui, é a mesma apostila que eu revendo tem as receitas, tudo aqui, as dicas, são mais de 40 páginas com todos esses produtos aqui, que você pode fazer na sua casa aí só peço pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toda semana eu tô postando novos vídeos, são vídeos bem fáceis que você consegue fazer os produtos aí na sua casa então agradeço a todos, obrigado e até a próxima E aí E aí E aí E aí Obrigado.